Volteiro! Só falta uma fase, Daniel, o quê? É verdade, aqui, ó. Só falta uma fase. Falta achar as moedas depois, tem que achar todas as moedas. Eu acho que eu lembro dessa fase. Você lembra, né? É, obviamente, você lembra. Na verdade. O quê? Ah, não, tá fechado. Tem que, tem que iniciar as fases de qualquer jeito. Tem algumas que são opcionais. O quê? Fase? Aham. Mas, lógico, tem fase 100% menininha. Aí, é o trem fantasma. Eu lembro dessa fase. Eu não lembro desse fantasma. Você lembra do trem, não lembro? Ah, do trem eu lembro que existia, mas eu não lembro desse fantasma. Ah, ele fica... Ah, caramba! Que susto, eu lembro, eu assustei o trem mexeu. Tá meio caótico aqui o negócio. Tem que ficar na frente dele mesmo, assim? Não, é por causa do... Do tijolo que cai. Tem que dar perna no tijolo antes que ele ferre, nossa vida. Ah, o tijolo que tá fazendo mexer, assim? Sim. Você sabe como é bom ter o Daniel? Eu não faço essas conexões. Entrou. Bom, funcionou. Tentei bloquear o tijolo, bloqueei com o meu corpo. Oh, droga. De novo. Eu vou usar o meu corpo pra proteger. Eu acho que minha arma não é boa pra essa fase. Pra essa parte da fase. Antes de você derrubar a sua coisinha. Ai, calma. Eu acho que não, hein, Daniel? Aê, segunda fase. Ah, agora entendi o trenzinho. Eita! Ops. Ah, eu bati na cabeça. Vimos um pouquinho da segunda fase. É, uma amostra. Só um teaserzinho, assim. Ah, aqui ele vai. Aqui ele vai. Bem rápido. Esse bicho me lembra... Ah, bem melhor. Ah, sabe o Labirinto do Falta? Você já assistiu o Labirinto do Falta? Que o cara tem uns olhos na mão, assim. É muito bizarro. Eu fiquei traumatizado com esse filme, meu Deus. Porque o bicho, tipo, come uma fada. Eu fiquei, tipo, ai meu Deus, o bicho é um capeta. Esse é o especial. Mas o que você faz, exatamente? Ele devia fazer coisas que eu... Ele até foi melhor. A gente te matou bem fácil agora. Vamos pro meio. Nossa, a gente tem que ficar controlado assim. A gente tem que ficar embaixo da cabeça dele. Será que a gente tem que ficar controlado assim? Tem. Nossa. Isso é uma belezinha, hein. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Ai, meu Deus, cadê o negócio? Foi a coisinha. De onde eu ia ter me salvado ali? Eu achei que dava. Ah, Grace, por que você me conhece? Já? Vai, vai, vai. Já não conhece as paradas. É nada, episódio passado, mano. Eu mostrei a importância desse jogo. Finalmente, depois de... Sei lá quantos episódios. 23, 24. É o meu episódio. É o meu episódio. É isso. Vai. Eu acho que eu vou trocar de especial. Só porque eu tô errando. O que isso faz? Eu não tô entendendo. Ele bate, mas eu tenho que estar mais perto. Vai. Vai. Pro meio. Ai, meu Deus. Dá pra ficar no cantinho. Eu acho que eu não tô mais cuidando. Vamos agora. Ae, terceira fase. Essa fase é mais chata. Nós dois com uma vida só. É o pirulitão. É o pirulitão. É o pirulitão. Ele tá vomitando o raio, tá? Não tá. Quantas minhas. Tá bom. Tá. Eita. Agora é uma boada. Ah, não. Não sei o que fez. Ah, você tá controlando o bicho. Pera, eu tô controlando o bicho? Acho que sim. Porque ele tava mudando de lugar. Aê, eu tô controlando. Aê. Ah, ah, ah. Ah, tchau. Você me mata. Ele morreu. Eu morri. Só que o seu corpo tem que ficar vivo. Você controla o fantasminha, só que, tipo, o seu corpo ainda continua na terra. É, última fase. Você tem que manter vivo. Olha só. Eita, tio. É o próprio trem. Eita, tio. A gente mandou muito melhor do que eu esperava. Falou. Ai, meu Deus. O que que... Ah, tá. Tá, tá jogando tudo. Coração dele. Ah, não tem. É que ele faz, tipo, um boomeranguezinho o negócio. Osso. Osso. Que osso, sabe? É, tipo, aquele jogo de ritmo lá. Osso. Sai daqui. Sai daqui. Essas coisinhas balutinhas. Tá soltando esses tijunos. Ai. Nem precisava ter puta. Vamos pro meio. Ele começa no meio. Vamos lá, vamos lá. Controla. Imagina que ele deve tirar mais dano. Ah, a abóbora tá ajudando a gente. Olha só, a abóbora tá ajudando a gente. É sim. Olha que bonitinha aquela. Olha que bonitinha. É, agora ela tá ajudando, mas outra hora... Parece até o Pupukabu. Eu acho o Pupukabu tão legalzinho. O Pokémon. Eita. Alguém mesmo... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. É isso, é isso, mano. Ah, me mantenha vivo, Daniel. Tchau. Nossa, esse super dá uns lags animal no computador. Faz tudo os raros do jogo. Vá, morre, desgraçado. Dá pra ficar aqui, a gente não vai tomar dano, não serve você. Kamehameha. Ah, não sei quem alguém joga aqui de tijolinho no negócio. Ai, vamo lá, vamo lá. Parou, vocês foram. Ah, a gente morreu de novo. Não vi, eu olhei pro fogo, eu não vi o barulho. Ah, fogo! Tinha mais uma fase, hein? Não, é a última. Olha só o que tinha. Walope! Tá, tava falando do labirinto do Fauna. Que esse bicho parece o labirinto do Fauna. Protege com meu corpo, hein? Não sei, cara. O que você tá falando? Não, tem um labirinto lá que tem o Fauna. Fauna é aquele bicho que a gente viu na fase de correr lá, que era cabra, metade cabra e metade homem. Que é da mitologia grega isso. Aí, é uma coisa meio creepy lá. E ainda lançou o novo filme do mesmo cara do labirinto do Fauna. Acho que tem, sei lá, quantas indicações ao Oscar, assim. Outro tava vendo vídeos de um jogo, que eu nem sabia que existia, que é muito, sei lá, que foi pro jogo. Que é a Subnautica. Ah, eu tô, tô de jogo. Meu Deus, que jogo é esse? Tem uns bichos muito creepy nesse jogo. Mas como é esse jogo? É um jogo que, tipo, você, meio que a sua nave caiu num planeta lá, num BT, e aí o planeta é, tipo, basicamente água, assim, um oceano, né? Aí você tem que, meio que, tipo, eu não sei qual é o objetivo, na verdade, do jogo. Você tem que, meio que, ficar, tipo, explorando, assim, pegando, é, olhando as espécies e tal, assim, e fazer sua base. E aí, tipo, tem uns bichos muito estranhos, meu Deus, dá muito medo dos bichos. Tá, tipo, cara, você tá, tipo, mal de boa, assim, nadando, assim, de boa. Ai, meu Deus, eu quis ir aqui acertar. Mal nadando de boa, do lado, aparece um bicho mal capeta, assim, atrás de você, querendo te comer. Olha só, tamo bem. Eu nem sabia que existia esse jogo, assim. Tamo bem, tamo bem. Subnautica. Então, pessoas que têm muito medo do oceano, não joguem esse jogo, de jeito nenhum. Porque isso vai, vai, despertar sua fobia. Nice. Aêêê! Convertamos o mundo 3! Olha como a gente tá ficando melhor nesse jogo, aí eu ganhei o achievement do Steam de fumaça Eu gosto como o Parry só foi 2 B- Tudo bem Ainda bem que a gente vai fazer 200% Quando a gente faz 200% a bandeirinha fica adorada E agora, não seria melhor vocês ir atrás das moedas? É, a gente tem que ir atrás das moedas Desse moedas Ai meu deus, essa fase Eu olhei assim Ai meu deus Sabe o que fazer essa, joguinho? Cadê as moedas? Tem que pesquisar também Se não achar muito rápido Ou vai fazer a ultima fase, aquela fase chata de novo Tá, vamos primeiro achar as moedas Vamos primeiro achar as moedas Eu não sei onde tem Você tem moedas, amigo? Você tem moedas? Dá uma moedinha aí, tchum Lá parece uma coisinha amarelinha assim Vamos Vamos observar bem Vamos procurar as moedas, procurar as moedas Você tem moedas? Vamos! Cadê? Eu não vi nenhuma parte que tinha... A parte amarela Procure menina! Ae! Deu uma! Uma! Deu uma! Deu uma! Deu uma! Deu uma! Deu uma! Mil e dez! A gente morreu mil e dez vezes. Dez, dez. Será que vamos ir juntos agora? É o chefe secreto! É o super boss! Será que ele vai ter moedinhas pra nós? Fala aí, ô véi! Ó véi! Cadê isso aí? Tem um segredinho que você faz com esses bichinhos. Aqui, 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 ó! Eles não dão moeda, mas eles cantam. Aeee! Falta duas, falta duas! Cadê a tiazinha que você tá? A menininha é da perto da dor e do dragão. Aqui! Acho que a gente falou com ela. É! Acho que é quando eu queria essa ponte. Tá certo! Que mais, que mais? Que mais, menina? Não, mas tem um outro. Que tá bem na torre mesmo. Passa esse lugar de arco-íris. Aí tem uma pessoa ali. A gente falou com ele. Falou? Falou. A gente ganhou a moeda dele já. Tô indo atrás. Tô indo atrás. Tô indo atrás. O cara da trombetinha tá ficando doidão, a gente. Enquanto isso, aproveite a música. Aproveite, essa música de jazz. Aeee! Falta uma, falta uma! Acho que ela tá aquela do chato. A gente não diga aquele lá. É, vamo... Cê tá com... A gente tá com três. Cê vai pegar... Quer dizer, eu tô com três. Vou pegar uma... Dessa fase. Falta. Ah, a gente não pegou. Não! Que? A gente não tinha pegado esse. Não! Cê tá doido? Então sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cortar até a hora que a gente pegar, tá? Porque cê já viram essa fase. Então, até daqui a pouco. Eita, vai! Vá lá! Iiiiiiii! Aeee! 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 Provavelmente isso vai entrar no episódio de Joguinho. Eu não tava nem aí. Eu tava mexendo no celular aí. A gente conseguiu uma... Foi todas as moedas. Não. Vai faltar aquela moeda. É a última. A última fase. A gente vai ficar no próximo episódio. É da última fase? Ah, tá. Então tudo bem. Então até o próximo... Último não, né? Não é o último episódio. É surpresa, tá? Até que foi rápido, hein? Então, até mais, gente. A gente tá indo bem. Até! Tchau! Tchau!